Se o teu mundo cair Eu deixo o meu por ti Prometo dar ouvidos aos teus medos E vou guardar memórias e segredos Aceita-me tal como sou Eu não peço mais Mesmo que tu vás Juro que eu estou Tal como sou Vou dar sempre mais Mesmo que tu vás Se tu quiseres fugir Para bem longe daqui Eu sei onde te posso encontrar Mas fico aqui Até que queiras voltar Aceita-me tal como sou Tal como sou Eu não peço mais Mesmo que tu vás Juro é que eu estou Tal como sou Vou dar sempre mais Mesmo que tu vás Eu não sou quem tens de ter Mas agradeço só por ser Quem tu queres dar Não sou perfeito Eu sei ver Mas prometo ficar-te para te mostrar Aceita-me tal como sou, tal como sou Eu não peço mais, mesmo que tu vá Juro é que eu estou, tal como sou Vou dar sempre mais, mesmo que tu vá